Como gerar chave Pix aleatória pelo PicPay Bom galera, você vai vir aqui, Pix Você vai clicar nele Como você está gerando uma chave aleatória Você não está tentando colocar a chave aleatória de ninguém Aqui vai ter as opções enviar, receber, essa coisa toda Não é nenhuma das duas Você vai ter que vir aqui, minhas chaves Aqui você vai clicar Está vendo aqui minha chave, você vai nessa primeira opção aqui E aqui nessa primeira opção você clica Eu já tenho chave aleatória aqui E vai me dar as opções chave aleatória Já tem uma cadastrada e vai me dar a opção de eu cadastrar CPF, celular, e-mail e chave aleatória Eu quero cadastrar uma chave aleatória Se eu quero uma chave aleatória, eu vou vir na última opção Mesmo eu já tendo uma, eu posso ter mais de uma chave aleatória Desnecessário, mas eu quero ensinar para vocês como é que faz Aqui vai pedir a minha senha Vou pausar aqui o vídeo Coloquei a minha senha, a senha que coloque a senha de seis dígitos Aquela que você cria na hora que você está criando o PicPay E aqui já está falando Sua chave está ativa no PicPay E você já pode receber Pix com mais facilidade Também possa enviar Pix com mais facilidade, lógico Agora tem duas chaves aleatórias aqui É assim que cria uma chave aleatória Para você passar até um Pix utilizando chave aleatória Se você quiser mandar alguém pagar por essa chave aleatória É só você vir aqui Você vai pegar, vai clicar nesses três pontinhos Ou dessa chave ou de cá, qualquer uma das duas Eu vou utilizar a de baixo, tudo bem Cliquei nos três pontinhos Vou mandar copiar a minha chave E vou mandar para a pessoa que eu quero que ela me pague E vou explicar que é chave aleatória Porque isso aí você tem que explicar O Pix é por onde? É chave aleatória? É e-mail? É celular? Ou é CPF? Aí a pessoa vai saber que é chave aleatória Vai colocar chave aleatória Vai fazer a transferência Pix para você Bom, aqui foi o Rafael Andrade Eu peço que você se inscreva no canal Ative o sininho para receber todas as notificações A gente tem super like, joinha que ajuda demais o canal Caso qualquer dúvida, chame aí através de comentários E também você pode chamar através do WhatsApp Tá ok? O WhatsApp vai ser feito algumas perguntinhas para você Seu primeiro nome, sua cidade, seu estado E quantos anos você tem Tá ok? Fiquem todos com Deus Glatidão primeiramente a Deus Glatidão a você que está vendo esse vídeo Que Deus abençoe você e toda a sua família Fiquem todos com Deus Fui!